Eita porra! Eita porra, quando o bagulho tudo é só Eita porra, eita porra, eita porra Quando o bagulho tudo é só Eita porra E vai matar ou vai morrer, pode escolher Quem quer batalha boa, grito o quê? Vai, batalha do relógio, solo de artista Mas eu que tô ansioso pra botar nome na lista, patrocino na batalha Agora tem até chupa, eu vou correndo pra comprar Igual Rudy correndo surf Quantas vezes sem dinheiro nós não foi a pé Minha marca registrada é em nova rima E no final das contas com o mesmo boné Cê sabe né mano, é moça de sua ação Leva a folhinha no fim da edição Meu rap é lombriga vestido de nigga Pois entra na via e chega ao coração Batalha é tipo vida, tá no final Então do terceiro eu aguento o dobro do seu trabalho Onde tem rima pra mim é formigueiro Esse ano é no nu, dormi 18 Bolsonaro que lamente Camaro Fusca Clássico não, o importante é seguir em frente Eita porra, eita porra Quando o bagulho tudo é só Eita porra, eita porra, eita porra Quando o bagulho tudo é só Doب e Ni, hum, tu não corre pra subir passar de fase Tem uns kentrop mộts que ficando quase Ficando em defesa da minha área a maternase Camikaze formador de frase, então o passe Se tu não venha a prosse o mar, deixa o louco aqui pra brilhar Quem mexe a cultura chega pode mais amor e menos ódio pra ninguém comemorar Bum á..êmexem a cara na batalha sem cometer falhas Vida louca quem trabalha, vida conta quem atrapalha footnalha para o canalha Eu quero grana e medalha sem perder a linha Na oizera chama que fama fura que nem Zorabatona Todo vela que engana samurai de bandana E Katana que tá pronta para sair da bainha Fique, eu mesmo, da batida mesmo, do rap dois eu mesmo Acelerado, movinizado, nombrado para o conceito Meio de disparo e acerto o alvo usando o meu talento raro Gosto que confusca, mas no pick de um camarota Inveja ou não me ofusca, no peito vai nem otário Hakusão, cê tá mais parado do que a 3G da Claro Pega a aula, pega a aula, pega a aula, pega a aula O monstro apareceu e ninguém vai botar na jaula Pega a aula, pega a aula A vibe não falta, a paz tá em alta O bonde viaja, viaja pro espaço Lá do gastronauta Eita porra, eita porra Quando o bagulho tu vê é só Eita porra, eita porra Quando o bagulho tu vê é só Eita porra Na oizera é o monstro do Free E no final das contas eu grito Biii